O fim do Conselho Vaticano II será também o fim da Igreja. Carta enviada em 19 de abril de 2007 por um consulente de Juazeiro do Norte, Ceará, religião católica, escolaridade superior concluído. Li por diversas vezes e confesso que muitas vezes também não entendi, embora compreenda o ódio dos senhores em relação ao Conselho Vaticano II, denominando-o com adjetivos pouco lisonjeiros, inclusive contra os santos padres João XXIII e Paulo VI, que foram os grandes nomes deste concílio. O que me deixa mais abismado é o fato dos senhores se dizerem católicos e afirmarem por milhares de vezes, em vários artigos, de que só existe uma igreja e um só pastor. A igreja de hoje é a do Conselho Vaticano, a quem os senhores se recusam a aceitar e obedecer. Desejar o retorno da missa de sempre, como os senhores chamam, é legítimo, mas não é e nem poderia ser a única forma de expressão litúrgica. É possível e correto as duas expressões e creio que será, neste sentido, que a missa tridentina deverá ser restaurada. Senão isto poderá significar um cisma sem precedentes dentro da cristandade, que se confessa católica. Desejar a pureza ou ortodoxia litúrgica é mais do que aceitável, mas é preciso também que a igreja caminhe em direção aos novos tempos e aos novos temas que, com certeza, não haviam na igreja primitiva ou mesmo medieval, e muito menos na igreja tridentina. Isso não significa mexer com as verdades eternas, pois se são eternas, se perpetuam frente aos novos tempos e desafios. Caminhar em direção ao novo não significa abandonar os reais valores morais, religiosos e filosóficos, muito pelo contrário, significa ver os seus significados em uma nova realidade. Torcer que o atual Papa retroceda no tempo e ponha a perder todo o avanço da igreja nesses últimos 45 anos, eu não torço, mas creio que missa em latim não melhora e nem piora o cristão em nada. Talvez retorne o sentimento de antes, de uma igreja distante e prepotente diante dos fiéis. E na era da proximidade e do diálogo, creio que esta postura em nada ajuda os fiéis e nem o aproximam do altar. Esta missiva é fruto da leitura que afirma que um cardeal católico comparou o Vaticano II com o anticristo. Me parece absurdo, pois, se assim é, se um prelado pode, por motivos sei lá quais, criticar e, pior, amaldiçoar decisões tomadas pela igreja anteriormente, colocando em dúvida a inspiração divina e a autoridade do Santo Padre, que dirá eu e os cristãos comuns. Sendo assim, as verdades pregadas por esta mesma igreja são passageiras e fruto de visões pessoais, nada inspirada por Deus, e sim apenas a verdade pessoal do sumo pontífice do momento, e, portanto, verdades falíveis. A igreja deve perceber que o homem comum não se afastou de Deus, como muitos afirmam, mas sim das verdades pregadas pelas diversas igrejas cristãs e não cristãs, e cabe a elas elaborar melhor resposta para as dúvidas e angústias do homem atual. Não vivemos mais na Idade Média, e a igreja não é mais a única detentora do saber. Aliás, hoje o seu conhecimento se reduz ao saber da fé. A razão cada vez mais dela se afasta, e continuará se afastando. Pior, os homens também. Não nego que sou leitor assíduo do site Monfort, mas confesso, perturbado com muito do que leio aqui, e que minha fé, que já não é muita, sai cada vez mais enfraquecida. Torço e muito pela retomada da grandiosidade da igreja, mas não a vejo hoje como santa, mas fundamentalmente humana, infelizmente. Os senhores estão acostumados a cartas mais eruditas e recheadas de filosofismo e teologismo, e por isso confesso minha ignorância neste assunto, mas reconheço também o meu direito que não me é dado de ter opinião própria. Um abraço. Muito prezado, salve Maria. Não há uma igreja de hoje. A igreja católica apostólica romana é a igreja de sempre. Ela não perece e é sempre a mesma. Ela nunca muda. Uma igreja de hoje é descartável, e amanhã ela será descartada. O Conselho Vaticano II não foi infalível, e por isso não exige dos fiéis católicos uma adesão de fé divina e católica. A missa de sempre não pode ser proibida, porque, como disse o cardeal Ratzinger, se a igreja condenasse o que ela fez durante quase dois mil anos, ela estaria condenando a si mesma. A missa de sempre nunca foi revogada. Portanto, ela continua em vigor e qualquer padre pode rezá-la, e sem pedir a permissão do seu bispo, porque a liturgia está acima do direito dos bispos. Veja o que disseram sobre isso nove cardeais segundo o relato do cardeal Stickler. O cardeal Stickler declarou. O Papa João Paulo II fez duas perguntas. Em 1986, há uma comissão de nove cardeais. Primeira pergunta. O Papa Paulo VI ou qualquer outra autoridade competente até o presente momento proibiram legalmente a livre celebração da Missa Tridentina? A resposta dada por oito destes cardeais em 1986 foi que não. A missa de São Pio V jamais foi supressa. Posso afirmá-lo. Eu era um destes cardeais. Um somente foi de parecer contrário. Todos os outros estavam a favor de uma livre permissão, que cada qual possa escolher a antiga missa. Houve uma outra pergunta muito interessante. Será que um bispo pode impedir qualquer sacerdote que seja, desde que em situação regular, de recomeçar a celebrar a Missa Tridentina? Os nove cardeais responderam unanimemente que um bispo não podia impedir um sacerdote católico de celebrar a Missa Tridentina. Nós não temos uma proibição oficial e eu penso que o Papa jamais pronunciaria uma proibição oficial. Cardeal Stickler, prefeito emérito dos arquivos do Vaticano, em revista The Latin Mass, 1995. Você me diz que é preciso também que a Igreja caminhe em direção aos novos tempos e aos novos temas. Você repete o slogan de que a Igreja deve se adaptar aos tempos. Isso é um absurdo. Os tempos e o mundo é que devem seguir a Igreja. Novos tempos é o que pediu João XXIII em seu discurso de abertura do Conselho Vaticano II. Ele quis adaptar a Igreja à modernidade, que, segundo Francis Yates, é magia e gnose. Pio IX, nos sílabos, condenou o erro seguinte. Erro 80. O romano pontífice pode e deve reconciliar-se e transigir com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. Isso é erro condenado e o Conselho Vaticano II quis adaptar a Igreja à modernidade, aos temas novos e aos novos tempos, como você diz. O problema da Missa Nova não é só o da língua, mas a teologia antropocentrista oposta à teologia católica necessariamente teocêntrica e não popularesca e divinizadora do homem. E não se trata de retroceder no tempo. Trata-se de voltar às verdades de sempre. A verdade não muda. Que negócio é esse de retroceder no tempo? Retroceder no tempo só em filme de ficção científica com máquinas de tempo. A verdade é imutável. Jamais o tempo a envelhece. E a lei de Deus não pode perder nenhum jota. Você tem mentalidade evolucionista e progressista. Deus não muda. A verdade não muda. A Igreja não muda e nem pode mudar. E o cardeal Bife não comparou o Conselho Vaticano II ao anticristo. Ele o comparou e com base ao concílio do anticristo, tal qual foi descrito por Soloviev. E o Papa Bento XVI, que ouviu a comparação, não achou a comparação absurda e até elogiou as pregações do cardeal Bife à cúria romana em seu retiro de quaresma. De modo que a sua opinião pessoal vale um pouco menos que a de Bento XVI. Não acha? Incórdia Ieso Semper Orlando Fedeli